Oiê! O vídeo de hoje é para falar sobre acessórios sustentáveis, porque além de roupas sustentáveis, você também pode ter um consumo consciente nos acessórios que você compra. Eu sou a Joyce Souza e você está no Espaço Dicas. O primeiro que eu vou falar é sobre esse brinco que eu estou usando, que é de uma marca carioca chamada Cíclica. E a proposta deles é muito legal, que é criar acessórios a partir de peças de bicicletas. Ou seja, a bicicleta tem várias peças, como a corrente, outras que eu, né, borracho, enfim. Então, eles reúnem esses materiais e vão criando acessórios em cima disso. Eu conheci a marca durante a Fashion Revolution, na Casa de Cultura de Jacarepaguá, onde teve um workshop no qual a gente aprendeu a fazer esses acessórios. E teve uma coisa que ela me chamou, que ela falou e que me chamou muito a atenção, que é o seguinte. Às vezes as pessoas pensam que por ser um produto doado, não dá trabalho e ficam questionando um pouco o valor dessas peças. Só que além desses materiais, gente, além desses materiais doados, tem a criação da pessoa, tem o tempo. Então, ela fala o quanto é importante você se valorizar, né? Porque nessa oficina, ela deu como uma forma de negócios também para quem está procurando alguma outra fonte de renda. Então, tem esse brinco, que eu usei um pedaço de borracha e um elo da corrente. E, na verdade, comprado mesmo, só tem essa parte de cima que você coloca no brinco para prender na orelha. E o próximo acessório também foi criado nesse dia e que eu queria muito mostrar para você, que também é da Cíclica. E eu vi que esse também está à venda no site deles e no Instagram, que eu vou botar aqui. É esse colar que foi usado à corrente e essas peças que você compra em armarinhos, enfim, só para dar o charme ao acabamento da peça. E esse colar também aqui é de couro, né? De couro fake que você compra e tal. Mas olha só que bonita a peça. Tudo feito com materiais encontrados em oficinas de bicicleta, que são doados e, claro, vai ter uma máquina que ela usa para dar esse acabamento. Mas entra lá no Instagram deles, que eu vou deixar aqui, que você vai ver que trabalho muito legal eles fazem. O próximo acessório que eu vou falar é um colar que eu conheci através do Instagram. E eu fiquei bem curiosa porque ele é feito, na verdade, aqui é o colar do Afeto. E ele é todo feito em cerâmica. Ele tem vários modelos, então no Instagram deles vocês conseguem acessar os modelos e também aonde ele pode ser comprado. Esse eu comprei na Feira da Gratidão, mas tem também na Tropical Sávon, no Shopping da Gávea. E aí o que eu comprei foi esse aqui, que é de coração, mas existem vários modelos, tá? E os preços variam. Esse custou R$20,00, então tem de R$25,00, tem de R$30,00. Você pode entrar lá no Instagram deles, que eu vou deixar aqui. E o legal é que, como eu falei, ele é de cerâmica, só que você pode colocar alguma essência nele. Eu escolhi essa aqui de lavanda, né? Eu perguntei qual era a melhor, assim, pra acalmar e tal. E aí ela me indicou essa de lavanda, mas tem várias outras. E assim, com um pinguinho no colar, você fica, tipo, o dia inteiro. Então eu achei uma ideia muito legal. Como eu falei, a cerâmica é todo feito manual. E acessórios não é só colar, não é só brinco. Tem também tiara pra cabelo. E olha que ideia muito legal essa aqui, ó. Na verdade, esses são... Como é que fala? Zíper. Na verdade, esses são zíper que você pode enrolar e formar esse trabalho aqui, ó. E aí se torna uma peça de cabelo. Uma tiara. Olha. Que você pode usar de várias formas. E também é super sustentável porque foi usado uma fita normal que você compra. E aí depois costurado aqui. E tá pronta a sua tiara. Existem várias formas de você colocar sustentabilidade no seu dia a dia. Não só nas roupas, como também nos seus acessórios. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.